Um caminhão estacionado na Vila Dique para aproximar moradores da Justiça. A Defensoria Pública do Estado realizou hoje um multirão com o objetivo de prestar orientações jurídicas. Como execução de alimentos, reconhecimento de paternidade que tem muito aqui, porque se sabe que se a pessoa não tem a certidão de nascimento, o pai registral vai ter dificuldade para conseguir creche, vai ter dificuldade para conseguir também uma vaga na escola. A Luana tinha dúvidas sobre dois assuntos e recebeu as orientações. Pensou alimentíssima da minha filha e eu estou com uma ação contra uma financeira que faz tempo que eu fiz um empréstimo e eles continuam me descontando o valor, né? E ela, eu tenho a minha guriazinha que é especial, eu tenho que correr atrás, né? Apesar de o foco hoje ser direito de família, muitas pessoas buscam o serviço para saber mais sobre moradia. Com as obras no entorno do aeroporto, algumas famílias foram transferidas para outra comunidade na Zona Norte. As que querem ficar têm uma ação coletiva por uso capião ainda em fase inicial. A ação está em fase de citação dos antigos proprietários e é através de ações como essa e eles permanecerem no local deles que a gente consegue realmente demonstrar que a gente respeita o interesse deles também. Cerca de 400 famílias moram hoje na Vila Dique. O mutirão retorna ao local no dia 6 de setembro. Os municipários de Porto Alegre realizaram um protesto esta tarde em frente à Prefeitura. A categoria, que entrou hoje em greve por tempo indeterminado, foi até lá cobrar a abertura de uma mesa de negociações. Os servidores pedem reajuste salarial, questionam o corte de direitos e benefícios previsto em projetos que tramitam na Câmara de Vereadores e criticam o parcelamento de salários retomado hoje pelo governo marquesã. O sol seguirá predominando no céu do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A baixa nebulosidade permitirá um dia mais limpo que o desta terça e uma tarde bastante agradável. As temperaturas, entretanto, mantêm um patamar baixo em todo o estado. Em Porto Alegre, a mínima será de 10 graus pela manhã e a máxima não ultrapassa os 16. Em Pelotas, faz mais frio, mínima de 5 e máxima de 13 graus. E em São Borja, na fronteira, termômetros variando entre 5 e 17 graus. Música Música Música